Eu pessoalmente já vivi muitos momentos em que eu achei que não suportaria. Primeiro porque eu sou dramático, eu sou naturalmente dramático. Eu tenho, como diz Adélia Prado, uma capacidade enorme de dramatizar os mínimos acontecimentos. É uma característica minha, que eu aprendo a lidar com o dia a dia. Eu tenho aquela tendência de achar que não tem solução, mas não. Então, domando esse jeito de ser, eu fui aprendendo que eu preciso acolher aquilo que a vida está me oferecendo. E eu me surpreendi muito em situações que eu achava que estavam elas trabalhando contra mim e de repente eu descobri que a partir delas eu teria a oportunidade de ter acesso ao meu coração de um jeito muito novo. Eu pessoalmente acho que é muito positivo a gente conviver com pessoas, por exemplo, que nos ajudam a ter um acesso novo ao nosso coração. Quando nós estamos muito viciados pela forma como os outros nos veem, a gente corre o risco de se ver também de forma viciada. Porque o outro nos vê sempre do mesmo jeito. E isso às vezes paralisa a nossa capacidade de nos ver de uma forma diferente. Pode ser que você esteja viciado na maneira como você se vê, porque os outros que estão ao seu redor lhe veem sempre do mesmo jeito. E às vezes uma mudança, de repente você descobre uma pessoa nova, que lançou um novo olhar sobre você, que lhe fez uma pergunta fundamental, que lhe fez pensar naquilo que você antes não tinha pensado sobre você. É tão interessante quando nós cavamos na terra do coração e descobrimos que ali há novidades que foram vistas por uma outra pessoa que estava de fora. Como são preciosas essas pessoas na nossa vida. Porque elas enxergam aquilo que nós ainda não tínhamos enxergado. Como Jesus fez na vida de muitas pessoas. Enxergou o que aquelas pessoas ainda não tinham visto. Encontrou dentro delas uma riqueza que elas ainda não sabiam se oferecer. E porque elas ainda não sabiam se oferecer, elas estavam privadas de poder também oferecer isso aos outros. Por isso, não tenha medo das suas dificuldades. Não tenha medo das suas perdas. Não tenha medo dos seus conflitos. Tudo isso que num primeiro momento pode parecer contrário a você, pode ser uma feliz oportunidade, um bom acesso a aquilo que você ainda não sabe sobre você. Há uma força que ainda está oculta e que virá à tona à medida em que você permitir que a própria realidade conflituosa lhe ajude, lhe motive a buscar o que você não sabia possuir. mas às vezes nós descobrimos que temos com o próprio movimento da vida, volto a dizer, através de uma perda, de uma mudança que num primeiro momento parece nos assustar, mas depois se mostra absolutamente frutuosa, porque abriu a nossa mente, o nosso coração, o nosso jeito de sentir e de pensar o ser que somos e o ser que ainda podemos ser. Permita que a dificuldade de hoje, o sofrimento de agora, a lágrima deste momento, lhe conduzam a sua mais profunda verdade. Lá onde estão os seus valores, lá onde estão as suas qualidades e que talvez você esteja esquecido delas. Lá onde estão as qualidades que de repente pelo seu jeito de viver, pela sua forma de construir a sua vida, a sua rotina, você acabou se esquecendo que possuía. Nada pode nos empobrecer mais do que nós possuirmos riquezas e não termos à disposição essas riquezas. nada pode nos empobrecer mais do que sermos proprietários de grandes riquezas que desconhecemos. Dentro do coração há tantas riquezas, há tantas pedras preciosas, mas é preciso buscá-las. Não basta tê-las, é preciso utilizá-las. Não basta ter riquezas, é preciso saber instrumentalizar tudo isso. às vezes, às vezes, minha gente, nós precisamos só de acordar e às vezes este acordar está intimamente ligado a uma mudança, a um desconforto que nós precisamos enfrentar. Eu gosto de dizer que o nascimento, ele não acontece uma única vez na vida. eu vim ao mundo porque fui expulso pelo ventre da minha mãe que, movido por uma sabedoria biológica, me colocou para fora. Chega! Já passou o tempo de estar aqui. E que bom que eu fui expulso. E depois precisei enfrentar muitas outras expulsões do ventre da vida. Quando eu achava que já tinha encontrado o meu lugar, as contrações chegaram, os acontecimentos me expulsaram e eu precisei ir buscar uma nova forma de ser o Fábio. E como isso nos enriquece? Quando você percebe que a vida está expulsando você daquela realidade, daquela situação, antes de lamentar, pense na possibilidade de que essas contrações, essa expulsão lhe proporcionará uma nova forma de ser você. E isso é absolutamente maravilhoso. Ter a oportunidade de ser você de um jeito novo. isso é como nascer. Isso é como renascer. Motivação cristã. A Deus toda glória e louvor. a Deus A Deus é a a a Legenda Adriana Zanotto